A gente vai fazer uma loucura de amor agora, fica aniversário de mãe Acompanha aí, olha pra cá a câmera Ela chegou Uma salva de palmas pra Cida Cidinha, vem um pouquinho mais pra cá, aqui ó, pertinho dessa árvore aqui, ó, do ladinho Isso, junta bem família Isso, todo mundo bem juntinho, quero que ela sinta-se abraçada por vocês Cida, você é muito fofinha Pode bater palmas que a nossa homenageada merece Todo mundo bem juntinho, junta bem Minha amiga, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal Eu acho que alguns presentes tem preço e outros tem valor Eu sempre dou isso como exemplo Receber uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa É um presente legal pra caramba Mas é sempre um presente que tem preço E eu sempre falo, se vocês querem realmente saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe Pergunta pro filho que não pode receber esse abraço E você tem a sorte e o privilégio de ter filhos, de ter uma família que sabe a mulher que você é e o valor que você tem E é por isso que a gente tá aqui Pra fazer essa homenagem pra você Eu tô muito feliz, muito honrado Quem tá te dando esse presente com muito carinho E a Eliana, o Michel, o Ivanildo Toda a sua família e todos os seus amigos Eu tô muito feliz e muito honrado de estar aqui Eu acho que o Ivanildo tem a sorte de ter tipo uma segunda mãe, né velha Porque isso é bom demais Minha amiga, eu acho que você não tem noção do amor que você desperta na sua família E eu tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui Parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Minha amiga, tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor E a mulher fala assim, Deus me livre receber um negócio desse E eu sempre falo pra essas mulheres Fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber Porque ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro com um homem ou com uma mulher que não merece Pra receber esse tipo de homenagem, minha amiga A mulher tem que merecer, o homem tem que merecer O ser humano tem que merecer Não é qualquer homem, é o homem Por isso que eu sempre falo, minha amiga Não é a mulher, é a mulher Por isso que eu sempre digo Alguns tem família Outros tem parente Você tem a sorte de ter uma família muito feliz Muito linda Receba essa mensagem com muito amor Não vai desmaiar, hein Pelo amor de Deus Que bonitinha Que bonitinha Receba essa mensagem com muito carinho Porque ela é pra você, minha amiga Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes A família está fazendo aniversário Que você nos demonstra A mãe Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes Observe suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palmas que a nossa homenagem até merece E a dedicação para te dar esse presente minha amiga Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Tudo que você está vendo e ouvindo Tem um toque pessoal da sua família E eu tenho um recadinho para você Que diz mais ou menos assim Dessa vez a gente conseguiu te surpreender Essa foi a forma que a nossa família encontrou Principalmente para te agradecer Te agradecer pelas broncas Pelos puxões de orelha Pelos conselhos Para o seu tempo Para renunciar muitos sonhos Para que nós pudéssemos realizarmos os nossos Quantas vezes não passou frio e fome Para nós estarmos aquecidos e alimentados A gente sabe tudo isso Quantas vezes essa mãe se transformou em pai Quantas vezes essa mulher É uma guerreira Uma lutadora Uma vencedora Não fica no chão Ela pode cair Mas nunca vai ficar no chão Por isso a gente está aqui Para te dizer Que se em algum momento da vida você cair A gente vai estar lá para te levantar E todas as vezes que você vencer A gente também vai estar lá Para te aplaudir de pé Obrigado Obrigado por tudo Por ser esse ser humano incrível Que aprendemos a amar Respeitar Confiar Admirar Obrigado Simplesmente por ser Você Feliz aniversário Sida Feliz aniversário Mãe Feliz aniversário Sogra Feliz aniversário Vó Feliz aniversário Amiga Sida Amamos você Pode bater palmas aí pessoal Amado Amiga 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 Você Amiga Amiga Eu deixo o microfone aberto pra quem quiser vir aqui e desejar um feliz aniversário pra ela. Vem cá, mestre, encosta aqui do meu lado. Uma salva de palmas! Peraí. Se apresenta, mestre, vai lá. Tá, eu não tenho muito o que falar. Você já falou tudo. Porque, tipo, essa pessoa que me põe ao mundo, ela, pra mim, é 100%, 1000%, 10.000%. O que falar de uma pessoa tão excepcional quanto a minha mãe? Desde os meus confins, né? Desde o tempo da barriga. O que falar dela? Não tem o que falar. Só tenho só agradecer. Agradecer pelo homem que eu sou hoje. E, tipo, assim, desculpa qualquer coisa que eu tenha feito que esteja magoando a senhora. Mas, eu acredito que, tipo, um dia eu vou ficar. Mas, a senhora não tem o que falar de mim e eu muito menos da senhora. E, assim, agradeço grandemente por ter a mãe igual a senhora. Lindo! De verdade, de verdade. E a senhora me fez ser o que eu sou. Entendeu? E uma salvação de palmas, hein? Aê, garoto! Vai lá dar um beijo na sua mãe. Muito bom. Vem, minha amiga Eliana. No zap eu sei que você fala, hein? Agora é a hora. Todo mundo bem juntinho. Junta bem pertinho da sida. Bom, mãe. Como o Léo disse, não tem muito o que falar. Mas a senhora sabe que a senhora é maravilhosa em tudo. Tudo, 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 tudo. Eu tenho a sorte grande de poder te chamar de mãe, de estar do seu lado, conviver com a senhora dia após dia, de fazer trabalhos na igreja junto. Eu sei que eu não vou muito, mas a senhora é uma mulher maravilhosa. Tanto pra mim, quanto pra todos que tem a senhora por perto. Obrigada por tudo. Obrigada por ser essa avó maravilhosa que eu sei que seus netos te amam também. E eu te amo. Te amo muito, 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 muito. Eu tenho muito orgulho de ter a senhora como mãe. Feliz aniversário. Boa, garota. Eu esqueci de falar. Peraí, peraí, peraí. Claro. Tá, eu esqueci de falar também, tá? Se, ó, é que de 10 visas, 11 eu te daria. Se desse pra mim morrer 10 vezes por ela, eu morreria. Boa, garota. Não tem, não tem, tipo, qualquer pessoa. Nesse mundo que eu faria isso, a não ser a minha filha também, né? Mas, sei lá, minha mãe é tudo pra mim. Minha mãe, 100%, 1.000%, 10.000%, 1.000%. E infinitivamente. Boa, garoto. Gatinha, vem aqui. Dá um sorriso e me dá um abraço, vem. Pode bater palmas aí, pessoal. Muito bom. Peraí, peraí, deixa eu chamar o netinho. Vem cá, vem cá. Isso, e aí, Michel. Juta lá, Cidinha. Juta lá pra gente seus filhos ali também. Segura. Michel, quem tá fazendo aniversário? Então, olha pra sua vovó. Relaxa. Respira. Põe o microfone mais pertinho. Fala o que vem do coração, pavó. Vó, eu te amo muito. Mesmo. Mesmo porque tantos dias a senhora tem brigado comigo. Eu prometo que nunca mais eu ia fazer isso. E também, eu prometo que eu nunca mais ia obedecer a senhora. Eu também te amo muito, mas... Boa, garoto! Feliz aniversário. Aê! Vai lá e dá um beijo na vó. Pode bater palmas aí, pessoal. Boa, Nilda. Representa a mestra, vem cá. Fala pelo menos um parabéns, mano. Queria, primeiramente, se dar um parabéns, né? E você é uma excelente sogra. Não tenho muito o que falar sobre você. Também não sou um geu. Minho, sabe? Mas é isso, cara. Eu vou te falar parabéns. E é isso. Pode bater palmas aí, pessoal. Tem que falar, né, Liana? Acho que é só dar beijoca. Vem, minha amiga, vem pertinho de mim. Uma salva de palmas. Até os vizinhos estão ali. Olha lá os vizinhos ali, ó. Eu não tenho nem palavras pra dizer. Mais perto, mais perto. Porque tudo que tinha pra dizer, eles já disseram tudo. Mas eu não sei se eu sou essa pessoa tão maravilhosa como eles falaram. Mas eu tô aqui sempre pra dar o meu melhor. Eu tô na minha casa, com a minha família, com meus filhos, com meus netos, com meu gênero. Eu tô aqui pra mim, com a minha mãe, com a minha mãe, com meus filhos, com meus filhos. Os vizinhos, com meus filhos. E também pra as pessoas, né, que sempre eu tenho ajudado, né? Eu, mas eu procuro sempre dar o meu melhor. Chegou a velha doida aqui. Agradeço imensamente todo o meu coração, primeiramente ao meu Deus, por essa oportunidade de chegar mais uma primavera pra mim. Obrigada, Senhor, por tudo, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, Pai. Obrigada, Pai, por tudo que eu tenho passado, meu Senhor. Mas nem assim o Senhor me abandonou. Eu te agradeço imensamente, meu Senhor, por mim. Meus filhos, minha família, tudo. Meus vizinhos, que eu tenho vizinhos ótimos. Meus amigos, agradeço a todos vocês. E agradeço também ao amigo, por essa telemensagem linda. Uma honra estar aqui. Que meus filhos me proporcionam hoje, nesse dia. Muito obrigado mesmo, de todo o meu coração, a todos vocês. Amo todos vocês, família e amigos. Pode bater palmas aí, pessoal. Cidinha, eu queria que você ficasse bem no meio da galera. Junta bem. Quero que você realmente sinta-se abraçada por vocês, por todo mundo. Muito legal. Pessoal, solta a voz. Mais uma vez. Mais uma vez. E para a Cidinha, nada. Então como é que é? É pique. É hora. É hora. É hora, é hora, é hora. Rá. Tio. Cida. E eu faço um convite para vocês. Um por um de vocês. Dando um beijo e um abraço na Cida. Tio. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço de família da Sida. Valeu, galera. Tchau, pessoal. E é isso aí, pessoal. Mais uma loucura de amor. A gente está aqui na região da Jumaleste de São Paulo para celebrar o adversário da Mamãe Cida. A família fez uma surpresa nesse dia mais que especial. Por isso que eu sempre falo, dê para a pessoa que você mais ama aquilo que você tem de mais precioso. O seu tempo. Valorize sua mãe. Valorize sua família. Porque o tempo é cruel. E passa muito. Mas passa muito rápido. Muito rápido. Por isso, valorize. Valorize sua família. Obrigado pelo carinho. Pela confiança. Pela audiência. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Loucura de amor SP. Faz quem ama.